Ela gosta dos mal louca porque nós é fulvidão E pina essa rapida que eu vou da catucadão Ela gosta dos mal louca porque nós é fulvidão E pina essa rapida que eu vou da catucadão Ela gosta dos mal louca porque nós é fulvidão E-E-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N-E-N Oh-oh-oh-oh E empina-se a rapida que eu vou dar tempo Cadê a bola, gostamos maluca Porque nós é com vida E empina-se